Boa noite, hoje tem muita gente aqui que vai me escutar e eu tenho que falar direitinho, tudo certinho para que vocês gostem do que eu vou dizer. É muito fácil tratar da saúde, comer saudável, fazer exercício, procurar desenvolver o seu interior, lendo bons livros, fazendo as mesmas amizades, procurando sorrir, porque quando você sorrir, não existe melhor creme de beleza do que sorrir. Porque quando você sorrir, você não faz rugas, você faz com que as suas rugas, se a pele fique elasticida, e se você ficar muito sério, você fica muito chato. Então, você rindo é muito melhor e você procura comer saudável, fazer exercício, e procurar sempre desenvolver a sua mente com coisas interessantes para você. E coisas interessantes como exercícios, um esporte, um hobby, pode ser qualquer coisa que faça você ficar feliz, que você se sinta completa, ter uma boa companhia do seu namorado, do seu marido, pessoas interessantes ao seu redor, e isso faz com que você fique saudável, e isso faz com que você tome menos remédio, e você fique muito melhor e muito mais bonita. Obrigada.